Funcionários que trabalham para o SAMU estão há dois meses sem receber salários. Eles reclamam que a empresa OZZ Saúde, responsável pela administração do atendimento médico de emergência, oferece péssimas condições de trabalho. E quem também sofre com isso é a população carioca que fica sem atendimento. A repórter Branca Andrade conta todos os detalhes pra gente. Rodou! Essa é a situação das viaturas do SAMU, Serviço de Atendimento Médico Urgente do Estado do Rio de Janeiro. Mas uma ambulância sozinha não salva vidas. Cada vez que a população liga pra 192 pra pedir socorro, essa viatura vai com um motorista, um técnico de enfermagem, um médico e um enfermeiro. O problema é que exatamente esses profissionais estão há dois meses sem salário. E às vezes não tem sequer o dinheiro da passagem pra vir trabalhar. Hoje eu vim com o dinheiro emprestado. O ticket era pra recarregar, não recarregou também, o nosso vale alimentação. E eu não sei como vai ser no próximo plantão. Cada profissional desses atende em média 14 ocorrências por plantão de 24 horas. São pedidos de socorro que, caso não atendidos, podem virar óbitos. E para quem trabalha na linha de frente, essas vidas importam mais que o salário que não cai na conta nunca. As contas todas atrasadas, internet, luz, prestações, o aluguel, eu tô quase sem menor de despejo. Me dói muito ver meus filhos querendo comer e eu não podendo dar o alimento pra eles. Na negociação para recebimento dos atrasados, muita promessa e nenhuma resolução de fato do problema. No dia 8, completará dois meses sem salário e sem o compromisso do secretário estadual de saúde de fazer esse depósito ou de apressar a controladoria geral do estado pra que esses valores sejam realmente liberados. A empresa responsável pelo SAMU no Rio é a OZZ Saúde. Em junho, o Tribunal de Justiça suspendeu os repasses do governo do estado à empresa. A justiça acolheu um pedido do Ministério Público que denunciou a OZZ com base em um relatório da Procuradoria da Secretaria Estadual de Saúde que identificou indícios de irregularidades e de superfaturamento no contrato. Em março, a OZZ Saúde foi contratada em regime emergencial, sem licitação por conta da pandemia. Pelo prazo de 180 dias. O contrato tem um valor de mais de 160 milhões de reais. Enquanto o dinheiro não é depositado, os funcionários ficam sem receber. A gente está recebendo vídeos chocantes de trabalhadores sem nada na geladeira, sem nada nos armários. Inúmeros colegas já tiveram a luz cortada. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, já há uma nova decisão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, para que o depósito de 10 milhões para o pagamento dos salários atrasados seja finalmente realizado. Já há uma decisão inicial do TRT que nos autoriza a fazer o repasso de 10 milhões para pagar os colaboradores, mas nós estamos ainda buscando o melhor entendimento jurídico para que isso possa ser feito sem prejuízo a nenhum dos lados. Mas o governo estuda uma forma de pagar diretamente aos trabalhadores sem precisar depositar nenhuma quantia na conta da empresa. Eu gostaria de me solidarizar com todos os colaboradores que estão com seu salário atrasado e dizer a eles, diretamente a eles, que nós estamos buscando a solução mais rápida, seja administrativa ou seja legal. E essa solução nós não gostaríamos que passasse pelo depósito nas contas das organizações sociais. A percepção dos salários e dos valores possam ser diretamente feitas nas contas dos trabalhadores. Enquanto a burocracia impera, na outra ponta a população também sofre. Porque infelizmente não tem trabalhadores suficientes, infelizmente não tem viatura suficientes e quem está pagando são os trabalhadores e a população. Essa aqui é a saúde! Essa aqui é a saúde! Nós estamos sem salário! Nós estamos sem salário! Meu Deus do céu! Olha só, em nota, a OZZ Saúde diz que o Estado não cumpriu a ordem judicial que o obrigava a disponibilizar o valor de pouco mais de 10 milhões de reais à Justiça Trabalhista. Ainda segundo a OZZ, o Ministério Público do Trabalho está fazendo uma diligência junto à Vara Trabalhista para executar a decisão, ou seja, exigir o cumprimento da decisão liminar. O secretário de Saúde, Alex Busquê, anunciou que será lançado um novo edital para escolher por licitação a empresa que vai substituir a OZZ na gestão do SAMU no município do Rio de Janeiro.